Esse remédio é pronto para a sua cobra que estiver na sua barriga sumir. Esse remédio é muito próprio e com... e com pisar. Eu sou bem mostrar. Tá bom, isso. Agora... Que estranho! É, pelo menos o presidente está a salvo e pode falar com a turma. Ah! Ah! Ah!